Você não pode desistir agora Lembra de tudo que você passou Pra chegar até aqui Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte Do que o seu Deus Você não pode desistir agora Não desista, persevere Glória a Deus Deixa eu gravar aqui Porque eu tenho uma mensagem que eu quero ministrar Mas vocês já devem ter percebido Que eu, embora eu sou ministra de louvor O ministro de louvor, ele consegue cantar e ministrar pra pessoa Na verdade, o cantar Quando estamos aqui louvando A gente já está ministrando Porque na ministração Na canção Quando estamos verbalizando uma música Nós já estamos declarando através da mensagem Que a música vai estar falando Mas quando a gente também precisa tocar Ao mesmo tempo, o desafio ainda é maior E quando a gente para de cantar E quer colocar o fundo musical Às vezes a gente se desconcentra E a gente acaba errando Então eu vou cantar aqui E vou ministrar Eu vou declarar aqui A ministrar a harmonia Gravando Vamos lá O teclado tem essa função Vamos lá Ouça o grito de derrota Do gigante Ouça o grito de derrota Do seu adversário Sua conquista já está por vir Você não pode desistir Você não pode desistir Agora Não pare, não pare Não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle O filho de Deus Nasceu pra vencer O filho de Deus Nasceu pra vencer O filho de Deus Nasceu pra vencer Não pra ser um derrotado Obrigada a todos os irmãos aí Glória a Deus Que estão falando aí Que vai nos seguir Deus te abençoe Recebe essa palavra Em nome de Jesus Ó O filho de Deus Nasceu pra vencer Você não é um derrotado Em nome de Jesus O filho de Deus O filho de Deus Nasceu pra vencer Aleluia Nós temos esse recurso, né? Aqui no teclado Ó Viu? Eu não estou tocando Aleluia O que eu quero falar Pra você Que está assistindo 1.121 pessoas Conosco Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Muitas das vezes O adversário De nossas almas Ele faz Algumas coisas Que são Pequenas Parecer gigantes Por quê? Porque ele quer fazer A gente desistir Todas as vezes Que Deus tem algo Pra colocar Nas nossas mãos Quando está chegando Perto e recebemos Uma vitória O que o diabo faz? Ele intensifica O problema Ele usa mais pessoas Pra ministrar A palavra de derrota Pra nós Ele usa pessoas Da nossa família Que nós amamos Pra fazer A gente se sentir Sozinhos Sabe? Pessoas que nós amamos Conseguem nos ferir Com muita facilidade Estou abaixando mais Aqui, né? Eu preciso que você Ouça o que eu estou Falando pra você Não pode predominar O som, né? Aqui é só O fundozinho musical Então Muitas das vezes O diabo Ele faz Ele distorce Algumas coisas Pra gente Esmurecer A nossa fé Pra gente desistir Da caminhada Pra entrar Numa depressão Porque é isso Isso aí Já é O papel dele A palavra do Senhor Fala que o diabo Veio pra roubar Matar e destruir Mas Deus Ele veio Pra nos dar vida E vida com abundância É por isso Que eu estou Ministrando pra você Porque Deus Ele quer trazer vida Ao seu coração O som